Daqui de dentro o sol é pouco, eu perro Pinturas velhas não renovam mais meu ar Vem, me acalma atrás dos discos, fica O que eu preciso é me esquecer, me conta mais de você Esse sorriso a grande ajuda, fica Estende o braço e me aponta pra onde eu vou Mentira, nada, eu adorava quando A luz entrava pra chamar sua atenção Eu sei porque eu fiz assim, eu tive medo de você Não vá deixar que perra um pouco que te prende Que dentro as cores vão se espalhar Eu vou viver enquanto houver Um vestígio dos quadros que eu fiz Esquece a tinta e os pincéis Não precisamos esconder Tinta e os pincéis Tinta e os pincéis